Uma vitrine só exibe o que atrai o mercado, pois o que tem de melhor na safra está no leilão virtual vitrine Grama Cinepol e Convidados, que o Canal Rural mostra dia 5 de novembro. Todas as categorias de fêmeas com altíssima genética estão selecionadas em lotes de babies, novilhas, prenhas e doadoras. Uma novidade que a Grama preparou são três baterias com nove novilhas P.O. que dão ao comprador o direito de adquirir como brinde um touro melhorador ranqueado no programa Topazio do Cinepol. Chance única de montar plantel com um só lote de alto padrão e tudo com uma abrangente rota de frete grátis e parcelamento facilitado. Leilão virtual vitrine Grama Cinepol e Convidados. Dia 5, segunda, a partir de nove da noite, com transmissão pelo Canal Rural.